Olá, eu sou Thais Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu na manhã desta segunda-feira o lançamento da Expo Inter 2024. A feira chega à sua 47ª edição e vai acontecer entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro. Entre os anos de 1909 e 1969, uma exposição agropecuária antecedeu a Expo Inter na sede da Secretaria Estadual da Agricultura. Na época, o evento era chamado de Parque de Exposição Menino Deus. Como forma de resgate da história, o local que por 60 anos sediou o evento recebe o lançamento da Expo Inter 2024. É aqui que nós queremos juntar, na Secretaria, na CEAP, o campo e a cidade, se durante 60 anos aqui forem realizadas as feiras. Esta Expo Inter é a Expo Inter da reconstrução, para mostrar ao Brasil, ao mundo, que nós somos aguerridos, fortes e bravos. E para o lançamento, um pedacinho da Expo Inter foi trazido para o pátio da Secretaria, com a presença de alguns animais que participarão desta edição. Esses bovinos serão estreantes na feira. Eles são da cabanha do André, que participa da Expo Inter desde 2018. A Expo Inter é vitrine para o trabalho que a gente faz o ano inteiro. A gente trabalha, se dedica bastante à criação dos animais e seleção também, que não é só participar e levar um animal bem preparado. São anos de seleção. Apesar da enchente ter impactado na pecuária gaúcha, o número de animais inscritos para participar da feira é quase o mesmo do ano passado. São 3.458 que vão a julgamento. Neste ano, as aves não participam, devido às ações de contenção do foco da doença de Newcastle. Os desafios enfrentados pelo setor agropecuário já vêm de muito antes da enchente. Difícil com essas enchentes e três anos de seca antes, tu produzir um feno de qualidade, um pré-secado. Então, eles tiveram essa dificuldade. Mas, o criador, ele não deixou de investir em genética. Ele não deixou de trazer animais que temos uma amostra aqui de excelência. E ele quer mostrar isso. Porque não só é um convívio, uma troca de experiência, uma Expo Inter, como também ali é um marketing, para ele mostrar o que está fazendo, o que a família está fazendo, o que a fazenda está fazendo. Então, a Expo Inter é um supermercado do que há de melhor em genética. Para a realização da feira deste ano, o Parque de Exposição Assis Brasil vem passando por reformas, depois de ter 90% da área inundada pelas cheias. Mesmo quando nós tínhamos um cenário ainda desafiador dentro da calamidade, nós olhávamos para o horizonte e não abríamos mão de fazer esta edição da Expo Inter, porque ela tem uma relevância em termos de resultados econômicos fundamental para o nosso estado. O Pavilhão da Agricultura Familiar celebra 25 anos em 2024. Serão 413 expositores presentes. Número que é recorde em uma edição. Pela primeira vez vai superar lá os expositores da Agricultura Familiar liderados por mulheres. Então, as mulheres da Agricultura Familiar expressando lá essa liderança também no agro gaúcho. A 47ª Expo Inter ocorre dos dias 24 de agosto a 1º de setembro. E eu conversei com o diretor de eventos do Parque de Exposições Assis Brasil, Carlos Eduardo Santana Maninho. Ele falou sobre as obras no parque e os acessos durante a feira. Vamos conferir. A Expo Inter 2024 está cada vez mais próxima, inclusive já com o lançamento oficial tendo acontecido. E a gente vai conversar com o Carlos Eduardo Maninho, que é diretor de eventos aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, sobre como é que está o parque depois de enchente, né Maninho? O parque ficou sob água aí por algum período. Como é que está a organização para a feira? Depois deu um grande susto, mais de 90% do parque é lagado, né? Nós estamos agora a todo vapor já às vésperas da Expo Inter, com muitas das estruturas recuperadas. E para nós é uma grande alegria poder... Vamos fazer uma entrega diferenciada agora em 2024. Quais foram os locais mais afetados aqui no parque? Na verdade, o parque só não pegou a parte alta. Aqui na administração é em termos de 80 centímetros de água. Na parte do Simers tem menos construções, mas chegou a dar 2 metros de altura da água. E como se tem maquinário pesado para entrar aqui, houve uma preocupação também de avaliar como é que está a condição do solo, né? Sim, as nossas ruas foram bem danificadas, até porque o parque foi um dos pontos de socorro, né? Todos os poços, na falta de água, do parque foram utilizados. A gente utilizou eles como uma... também teve um crasso funcionando do município, atendendo as pessoas dentro do parque de exposições. A parte não foi lagada. Então, muitos caminhões cruzaram logo após o alagamento e isso danificou bastante o nosso solo, os pisos de pavé. E nós vamos recuperar, né? Já saiu a licitação, já está em obra. Além de recuperar grande parte do que foi danificado, a gente vai oferecer em torno de mais de 4 mil metros quadrados de novas pavimentações para quem vir até a feira. No fim, acabou revertendo em coisas positivas, né? Exatamente. Esse ano nós vamos ter muitas novidades, vamos ter a construção de um novo boulevard, que as pessoas vão poder se surpreender com a qualidade. Teve a pintura das esferas, a pintura de toda a frente do parque, em parceria com algumas empresas privadas, como a Tita Coral, o Laos Quero Quero. Todos os co-promotores, Farsul, Fetag, Febrak, Osserdes, Prefeitura de Esteio, Simers, Cavalo Crioulo, foram grandes parceiros para a gente conseguir fazer todas as melhorias, na verdade, que precisavam ser feitas, recuperar algumas áreas e oferecer novas atrações também. E a partir do momento que se decidiu, de fato, realizar a Expo Inter, que eu acho que foi ainda no mês de junho, né? Que se decidiu realizar, já começaram os preparativos e as obras? Sim. Para nós, na verdade, nunca foi uma opção não ter a Expo Inter. Nós aguardamos, claro, a oficialização pelo nosso governador Eduardo Leite e o vice-Gabriel, de que realmente teria a Expo Inter, né? Um anúncio para aquelas pessoas que viriam expor, para todos os criadores, toda a área de maquinários, mas nós sempre trabalhamos com a possibilidade de ter a Expo Inter desde os primeiros dias, que conseguimos voltar para o parque depois da enchente, né? Eu entrevistei o secretário Klair Kuhn na estreia do nosso programa e ele disse que essa Expo Inter ia ser ainda maior por conta da solidariedade das pessoas que estão envolvidas para que a feira aconteça. Você trabalha também nessa expectativa? Sim, muita gente de fora nos ligando, ó, queremos estar aí com vocês para poder dar essa força para o povo gaúcho. O Consulado da Itália vai vir para o Pavilhão Internacional pela primeira vez, em uma grande participação, entre outros laboratórios que são de São Paulo, o pessoal tudo ligando, solidarizando, para apoiar que saia este grande evento, né? Então vai ser um evento muito bonito, com grandes novidades, teremos muitas atrações que já estão sendo lançadas a partir de hoje, musicais, né? Que não teve em outras edições e que devido ao acontecido no Rio Grande do Sul, então nós vamos ter o Festival Sou do Sul, né? Hoje de amanhã anunciado pelo nosso governador, que vai trazer grandes atrações como Mayara e Maraíza, Fernando Sorocaba, Luísa Sonza, que vão estar acolhendo todos os nossos cantores tradicionalistas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa programação cultural costuma trazer ainda mais gente para o parque, né? Com certeza, é uma novidade, sempre tivemos os shows tradicionalistas, né? No palco municipal da Expo Inter, este ano em uma parceria com o Cavalo Crioulo, então nós vamos receber na Arena do Cavalo Crioulo todas essas atrações nacionais, claro, em parceria com todos os nossos músicos gaúchos, né? Bom, falando um pouquinho sobre estrutura de transporte, logística, né? Tanto dos expositores, porque isso movimenta demais os arredores aqui de esteio, quanto do público que quer visitar a feira. Como é que vai funcionar isso tudo? Todos sabem que a gente tem uma grande obra em frente ao Parque Assis Brasil, né? Que é para melhoria, para construção do viaduto. E esta obra, ela vai parar durante o período da Expo Inter, então a gente vai conseguir tirar alguns obstáculos que hoje estão ali para proteção dos trabalhadores, mas também nós vamos abrir uma nova rua, né? Que vai ligar o portão 10 ao portão 14, que não existia no ano passado. Então quem vinha pela Avenida Betamin, pela 448, tinha uma rotatória que não levava a lugar nenhum, né? Claro, dentro de um outro projeto. Hoje essa rotatória vai ligar com o Parque Assis Brasil, então o fluxo, quem vira de Porto Alegre, ou até quem vira de novo, Hamburgo, Estês, Oleopoldo, Sapucaia, pode vir pela 448 e entrar, que além do portão tradicional, que tinha do portão 15, vai ter mais uma via de acesso ao parque. A gente espera que essa via ajude a não causar concessionamento. E também a questão de quem vinha de Trens Urb, como é que vai funcionar? Sim, a estação Trens Urb vai estar um pouco prejudicada ainda em Porto Alegre, vai funcionar a partir de canoas e vai ter, então, linhas direto de ônibus, trazendo o pessoal de Porto Alegre até Canoas e uma linha direto de Porto Alegre Expo Inter, que vai vir pela 448, vai deixar as pessoas em um grande paradão e nós vamos fazer o translado dessas pessoas do estacionamento até a portaria para acessar a feira. Então, ninguém vai ser prejudicado, pode ter umas demoras a mais ali de alguns minutos, mas vai conseguir, todo mundo vai conseguir visitar a feira. Qual é o público estimado aí para essa edição? Olha, esperamos surpreender. A gente sabe que a Fena Doce já surpreendeu em público, a Fena do... Também a Expo Bento também teve uma... aumentou o público, esperamos que a Expo Inter venha nessa mesma batida e consiga também surpreender. E o pessoal que vem de fora, tem a questão do aeroporto também. Sim. O pessoal que vem de fora, os que estão nos contatando já estão conseguindo se organizar com os aeroportos alternativos. Alguns estão... muitos vão vir por Santa Catarina. Enfim, bastante gente vai vir nos visitar e já estão conseguindo se organizar desde antes. Bom, a gente falou antes que a intenção de que seja uma Expo Inter muito grande, mas o Pavilhão da Agricultura Familiar já está com recorde também. Já bateu recorde, já. E também o número de animais, né? O número de animais diminuiu, mas diminuiu em torno de 1%. Que isso é uma oscilação normal de uma feira... Até porque não vem as aves também. Isso, de uma feira para outra, né? Então, com essa questão da nova gripe ali, não vem as aves, enfim. Mas se manteve a média das últimas feiras. Muito bem, queria te pedir então para fazer um convite aí e falar um pouco das atrações que a gente, por acaso, não mencionou aqui na conversa. Então, dia 24 de agosto agora inicia a nossa grande Expo Inter, até dia 1º de setembro. Este ano com atrações nacionais, como Luísa Sonza, os convidados gaúchos, Luísa Sonza que é gaúcha, né? Sim, não dá para esquecer. É, Maiara e Maraíza, Fernando Sorocaba, a nossa querida Luísa Barbosa, vai ter guri de uruguaiana. Enfim, muitos artistas que vão estar passando pela nossa Expo Inter, se solidarizando para fazer a maior de todas as Expo Inter. Você vai se surpreender com as instalações que foram recuperadas e melhoradas para esperar vocês. Então, não percam. Dia 24, a partir das 8 horas, já estamos com os portões abertos. Muito bem, Ayrante, eu já tinha pedido para o Maninho encerrar, mas tem uma coisa importante. A gente está falando no programa A Granja na TV. O produtor rural também vai ter muita novidade por aqui, muita discussão importante. Com certeza, a gente nem falou na questão dos animais, da produção rural. A gente está falando só de questões mais estruturais, mas vocês vão se surpreender com certeza. Tá bem, muito obrigada. Eu que agradeço. O programa A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho, a gente está de volta. Estamos de volta com o programa A Granja na TV. O Salão Internacional de Proteína Animal, em São Paulo, discutiu as mais variadas questões da cadeia produtiva da carne, incluindo a sanidade animal. Eu estive lá e conversei com o Ricardo Neto, que é gerente técnico regional da QEMIM Biologicals, sobre vacinas para as aves de corte. Vamos conferir. Recentemente foi registrado no Brasil o caso da doença de Newcastle, que vocês já viram aqui no programa. E tem uma solução que pode contribuir, em alguns casos pode ser utilizada, que é a vacina. Mas não é só a Newcastle, tem também outras doenças que podem ser prevenidas e evitadas com o uso de vacinas na avicultura, especialmente na avicultura de corte. Aqui comigo está o Ricardo Neto, que é gerente técnico regional da QEMIM Biologicals, que é uma empresa que é líder no Brasil em produção de vacinas. Queria saber como é que o funcionamento das vacinas para a Newcastle e para a bronquite infecciosa avícola, de que forma essas doenças prejudicam, no caso da Newcastle até, questões sanitárias de embargos e tal, mas no caso da bronquite também problemas de reprodução e de ganho de peso e tudo mais. Claro. Muito obrigado, antes de mais, Thais, pela oportunidade de ser entrevistada. É um prazer. Então, eu acho que o ponto fundamental disto é que empresas como a QEMIM investem muito na monitorização contínua e também na monitorização de campo, ver o que é que está a circular. As cepas que estão a emergir em diferentes regiões do mundo, por exemplo, na América Latina, e sabemos que há cepas diferentes que causam surtos, como houve o surto de Newcastle, que foi controlado recentemente no Brasil, e depois levam a perdas económicas muito significativas, tanto por perdas de mortalidade como por perdas de produção e diminuições de produção. Então, aí o que nós trazemos são soluções que estão muito próximas daquilo que é necessário para combater os desafios de campo, com cepas novas, foram isoladas como fruto desta monitorização contínua no campo, em diferentes regiões, que nos permite ver que cepas é que estão a aumentar, quais é que estão a sair, que vacinas é que são necessárias ou que podem dar um bom controle dos problemas nas granjas, e, por exemplo, para bronquite infecciosa, que é uma doença que tem um impacto enorme em nível de produção e a nível de perdas económicas de saúde, e aumenta também o uso de antibióticos e as perdas de produção. Sabemos que há cepas que estão a mudar no campo, cepas novas que estão a entrar, como a variante 2, e nós, por exemplo, temos soluções muito boas, uma gama muito alargada de vacinas, que incluem essa variante 2, que nos permite, então, proteger contra esta cepa que está a emergir mundialmente, e também na América Latina. Para Newcastle, é um bocadinho a mesma história, então, são cepas que estão a mudar, que se adaptam para poder fugir à proteção das vacinas, ou cepas que são exóticas dentro dos países, por razões diversas, afinal de contas, é um mundo mundial, é um mundo global onde estamos, por isso é muito difícil, ao nível de biossegurança, ser 100% perfeito, e as vacinas, o que trazem esta possibilidade, mesmo com uma cepa exótica, ou diferente das que estão nas vacinas, podermos controlar muito rapidamente e evitar perdas muito significativas para a produção de agricultura. Você tocou num ponto importante, que é o mercado global, né? Cada enfermidade que aparece em um país, se toma muito cuidado, é feito um trabalho muito grande para conter foco, mas a gente vê em outras espécies, também como a peste suína africana, que causa muitos prejuízos. De que forma o produtor pode fazer a conta do custo-benefício de utilizar a vacina, no caso de vacinas que não são obrigatórias? Nesse caso, podemos ajudar, por exemplo, a fazer o retorno de investimento, que é o retorno de investimento de usar a vacina, em algumas doenças, em algumas infamidades, como, por exemplo, focamos em febre afetosa, essa obviamente é controlada pelo governo, a decisão de vacinar ou não. Então, gripe aviária também, temos experiência global e somos líderes globais em gripe aviária, que obviamente não se pode usar no Brasil, mas em outras regiões. E aí, o cálculo do retorno de investimento de vacinar é super claro. Estamos a falar de mortalidades de 100%, se não vacinarmos, para mortalidades de 0% ou uns porcentos muito baixinhos, uma porcentagem muito baixinha, por isso aí é super fácil. Estamos a falar de doenças que são um bocadinho mais endémicas, que estão presentes no país. Nesse caso, há calculadores de retorno de investimento, podemos ajudar os produtores a ver quanto é que o retorno é que lhes dá, controlar melhor ou pior, e também outras intervenções que possam fazer. Mas isso é bastante fácil de calcular, porque a maior parte das doenças que estão conhecidas em agricultura ou em produção animal intensiva, têm um impacto económico muito bem estudado. E essas cepas que vocês estão estudando e estão monitorando para trazer aqui para o Brasil, elas vão dar, dariam uma cobertura bem maior do que há aqui das já existentes hoje? Exatamente. É muito boa pergunta. Especialmente as vacinas que estão presentes, na maior parte dos casos, não estão próximas das cepas que estão presentes no Brasil e América Latina. Então, o facto de que vamos ter disponível vacinas que vão estar bastante mais próximas das cepas e que vão ter uma proteção muito homóloga, ou seja, uma proteção muito próxima da cepa de campo, vai nos ajudar a oferecer uma proteção muito superior às vacinas que estão comercialmente disponíveis, porque são vacinas realmente heterólogas e a proteção cruzada, por exemplo, bronquite infecciosa, em alguns casos Newcastle, quando estamos a falar de genótipos diferentes, é uma proteção cruzada muito baixa, que não confere a proteção que é necessária para proteger contra as perdas depois a nível de controle da doença nas granjas. E qual é a expectativa para a chegada desses materiais aqui no país? Eu espero que seja antes do fim do ano. Já possamos estar a ter uma conversa, espero novamente também, em que possamos estar realmente já com vacinas disponíveis. Espero também com uma festa de lançamento a alguns no Brasil para podermos oferecer estas soluções aos produtores brasileiros. Como é que vocês enxergam a agricultura brasileira, o tamanho da agricultura brasileira que tem tanta importância no cenário mundial? É uma indústria líder a nível mundial, é um dos maiores produtores do mundo, tem obviamente uma grande posição tanto a nível de exportação como mercado interno, é um mercado muito grande também, por isso obviamente é um mercado em que queremos estar presentes e queremos também estar presentes como solução e parceiros para ajudar a indústria a ser sustentável. Porque ao final de contas o que estamos a fazer com esta inovação contínua, monitorização contínua, é fazer com que os produtores tenham armas contra enfermidades e doenças que na realidade vão tirar lucros, vão tirar a capacidade de ser competitivos a nível global contra países que já têm por vez a vacina, que está registada aí, ou vacinas que estão registadas ou que não têm essa doença e depois ficam numa posição desvantajosa, porque ao final de contas é um mercado global, os produtores brasileiros têm que ser super competitivos para atingir alguns dos mercados para onde venda e eu acho que podemos ajudar essa competitividade do mercado brasileiro para atingir mercados globais. Muito obrigada, Sr. Ricardo, gerente da Aquele Biológico. Muito obrigado. Semanalmente recebemos aqui no programa A Granja na TV a participação dos analistas de mercado da plataforma Grão Direto. E hoje conosco está o analista de mercado, Juan Senne. Tudo bem, Juan? Tudo ótimo, Thaís. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma. Bom, a semana começa aí com o anúncio, com o lançamento do relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O que você pode esperar do mercado a partir dos dados divulgados no relatório, Juan? Chegou o grande dia, né, Thaís? O tão esperado relatório de oferta e demanda mundial e, como sempre, o mercado fica de olho nele, até porque ele traz os principais direcionamentos, não só do Brasil, mas no mundo, em relação às expectativas de produção de oferta e demanda, principalmente. Mas esse relatório não deve trazer surpresas, né? Isso porque já está praticamente consolidado a boa safra norte-americana e deve continuar pressionando as cotações em Chicago. Espera-se que haja pequenas alterações em relação à expectativa de produção norte-americana, mas nada que impacte esse otimismo que já está instalado no mercado e que vem trazendo bastante pressão negativa nas cotações de Chicago até o momento. Bom, na semana passada, o Gabriel trouxe para nós a informação de que os prêmios estavam bastante altos em relação à soja, né? Como é que foi a semana? O que se espera agora para essa semana? País, os prêmios continuam em patamares positivos, em patamares altistas, porém, temos outros parâmetros que constituem a precificação da soja brasileira que estão pesando negativamente. Diferente das outras semanas, aparentemente o dólar vai ser uma pressão negativa, vai continuar sendo, na verdade, né? Na semana anterior, ele começou essa tendência de, no mínimo, uma correção, uma correção mais alta, mais expressiva, e deve continuar nesta semana. Somado a isso, as cotações de Chicago, que também continuam neste cenário pessimista, inclusive rompendo os patamares de 10 dólares o bushel, então o prêmio fica ali praticamente isolado para sustentar os preços brasileiros. Então, podemos concluir, de fato, neste momento, que as cotações da soja brasileira devem ter uma semana de desvalorização. E também se aproximando aí o período de plantio, mais um mês e pouco já começa, né, Rô? Em algumas regiões do Brasil, isso acaba trazendo também consequências no preço da soja ao produtor. Com certeza, o produtor vem tentando surfar a onda, né, nas boas oportunidades que o mercado vem trazendo, e a safra 2024-2025 já está batendo na porta, principalmente quando a gente olha para as regiões produtoras, principalmente na região central do Brasil, Mato Grosso, principalmente. E, é claro que se mantém a expectativa de uma possível valorização, principalmente nos últimos meses do ano, mas o cenário é pouco provável ou pouco condizente com essa situação, Thaís, porque até agora o mercado vem trazendo uma expectativa muito boa, muito confortável, otimista em relação à produção, tanto de milho quanto de soja, a nível mundial. Então, podemos até dizer que talvez precisa de haver alguma movimentação extra, ou vindo do fator climático, ou vindo do fator político, para mudar esse cenário que as especificações se encontram nesse momento. E o produtor gaúcho, o que pode pensar, né? Teve aí todo um transtorno relacionado às enchentes, tem muitos desafios pela frente até o início da próxima safra de verão, mas o que ele pode pensar, né? O dólar ainda está nesse patamar mais alto, a soja nesses valores aí que você menciona. Como é que deve ser o raciocínio do produtor nesse momento, especialmente o do Rio Grande do Sul, Rua? Bom, eu acredito que não só os produtores do Sul, mas de todo o Brasil, já tenham se desfazido de boa parte da sua produção, comercializado pelo menos boa parte do que ele colheu. E pensando no momento que ele está encaminhando para o plantio da próxima safra, né? Existe sim uma cautela, principalmente vindo, quando a gente olha para o fator climático, que é o possível retorno, uma intensificação do fenômeno El Ninha, desculpa, Laninha, que deve trazer impactos significativos para o clima, principalmente da região sul, e pode trazer incertezas nesse sentido. Então, nesse momento, há uma certa cautela participando, acredito que ele esteja participando de um mercado em boas oportunidades, mas sempre considerando esse possível cenário de adversidade que pode acontecer nos próximos meses, tá isso? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o milho, Rua. A gente tem, aqui no Rio Grande do Sul, não tem a safrinha de milho, mas a safrinha, hoje safrona, né? É uma realidade em todo o Brasil, onde se colhe a maior parte do milho produzido no Brasil, no Paraná, aqui na região sul, já temos o encerramento praticamente da colheita. Como é que estão os números do milho também, o que se pode pensar sobre a tomada de decisão que o produtor está tendo em relação à próxima safra de verão? Bom, tradicionalmente, Thaís, a primeira safra é predominante em soja, né? Até porque o Brasil tem essa aptidão de ser um grande player mundial de produção de soja. E é claro que o que, no final das contas, leva como conclusivo na decisão do produtor optar por milho ou por soja é, de fato, o preço, a rentabilidade que aquela cultura vai trazer para ele no final das contas. E, nesse momento, infelizmente, tanto um quanto o outro não está trazendo aquela rentabilidade satisfatória, o que vai fazer com que ele realmente faça as contas ali na ponta do lápis para decidir, no final das contas, qual cultura ele vai optar. Diante desse cenário de uma safrinha concluída, que a gente naturalmente vê como uma safra bastante expressiva, né? Diante da produção que o Brasil vem tendo, continua a pressão dessa oferta desse cereal no Brasil e acreditando-se que a demanda internacional possa se mostrar mais presente nos próximos meses para, pelo menos, traçar um piso de queda de preço que o milho brasileiro vem sofrendo nessas últimas semanas, para não falar nesses últimos meses. Então, podemos colocar um peso bem grande nessa expectativa de demanda, porque é ela que vai, de fato, direcionar e movimentar as cotações do milho brasileiro. Tá certo, Juan. Muito obrigada a vocês aí da Plataforma Agrão Direto, mais uma vez, pela participação. Aguardamos boas notícias, quem sabe, para a próxima segunda-feira. O Juan ou algum analista da Plataforma Agrão Direto voltam na segunda-feira que vem. Obrigada, Juan. Mais uma vez, agradecemos o convite. Até a próxima, Thaís. Até a próxima. E o programa A Granja na TV fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informações sobre o agronegócio gaúcho e brasileiro. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí